Oiê meninos, meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender essa trança crochê ou correntinha. Você pode fazer ela assim atrás da cabeça ou usar como tiara. O cabelo, você vai puxar ele todinho pra trás, uma mecha, vai pegar aqui na frente e você vai fazer uma argolinha com dois dedos aqui. Você vai fazer uma argolinha e dentro dessa argolinha você vai passar a ponta dessa mesma mecha. E não vai puxar até o final. Você vai deixar outra argolinha, tá? Agora você vai prender este nozinho com um grampinho escondido de todo mundo pra ninguém ver. E a partir daqui você vai pegar mais uma mecha, trazer dentro dessa argolinha. Ó, sempre manter a argolinha mais apertada possível. Trouxe aqui e rodou, girou e ela já vai ser a próxima argolinha. Então, puxa pra ajeitar. Novamente pegar uma mecha lá de cima, passar dentro da argolinha. E já vem, puxa e gira. E a argola anterior, você já puxa a mechinha anterior aqui pra apertar. E vai fazendo assim até o final. Olha que linda que fica, muito mimosa. O arremate, nós vamos passar uma mecha sem dar volta, sem nada. Ela vai ficar só pra segurar. E o último a gente volta a colocar um grampinho pra segurar a última mecha. É a trança de hoje, a trança correntinha com dois modelos. Um atrás e o arco de tiara. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem o vídeo aí pra ajudar o canal a crescer. E continuar fazendo vídeo de tranças. Muito obrigada por assistir. Um super beijão. E até a próxima.